E essa música é de Zé Camalho Internacional, ele está com Bolsonaro. Pode quem é o seu voto, é de Bolsonaro, ele vive aonde? Lá no Brasil, que ninguém viu, ele roubar, ele é um homem popular. Ele é do Brasil, que ninguém viu, ele roubar, ele vai fazer tudo por você. Que dinheiro não falta, e nem vai faltar, ele mora no Brasil, e não deixa ninguém roubar. Pode quem é o seu voto, é de Bolsonaro, ele vive aonde? Lá no Brasil, que ninguém viu, ele roubar, ele vai fazer. Tudo por você, que dinheiro não falta, e nem vai faltar. Ele não deixa ninguém roubar, que dinheiro não falta, e nem vai faltar. Ele não deixa ninguém roubar, que dinheiro não falta, e nem vai faltar. Ele não deixa ninguém roubar. Miro não falta, e nem vai faltar. Ele não deixa ninguém roubar.